Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez é um daily vlog. Nas redes sociais, no Facebook e no Facebook, que é onde eu consigo mais. Publiquei lá que hoje vou estar no fórum do Montijo, praticamente o Alegre. Ok? Entretanto, vamos lá para uma sessão de fotografias. Vamos lá passar o dia uma manhã. Então decidi fazer mais um daily vlog. O canal não vai ficar parado, não é? Ok? Entretanto, vocês ficam a ver aqui o meu mini estudo de gravação. Ok? Tenho dois computadores. Este aqui é para editar. Este aqui é só apenas para jogar. E vamos a este evento. Espero que podiam fazer. Ok. Espero que consigam ver. Ok? Bem malta, e é assim. Entretanto, a gente vê-nos lá. Ok? Bem já. Ui. Cucu. 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 Ok, malta. Já estamos aqui no fórum do Montijo, do Alegre. E agora vamos lá dentro. E já vos mostro mais, ok? Pai. 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 Não queres ir para a minha casa? Sim. Não queres ir para a minha casa. Olha. Para tirar uma foto. Olha. Olha. É para chorar para o vídeo. Olha aqui. Churão. Olha aqui o chorão. Para o vídeo. Não, não. Sai. Olha lá. Já está aqui a mistura toda. Vamos lá dentro. Deixa. Vamos ver. O que é que é? Olha lá. Tem já por um ano. O que é que queres ver? Estou jogador do Fortnite. E você? Não, não. Não. E tu? Não, não. 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 Ok. Aqui temos a indicação. Para ali. É o Gummy Game. Que é um jogo das gomas. Sweet Dream Candy Wash. Ice Cream Land. Deve ser lá para cima. Os stickers. Os stickers. Esporte. Tem. Tem mais aqui deste lado também. A Rabi Club. Power Bank. E Strike Pull. Deve ser aqui. Aqui. E economic sim do primeiro. Aspasadas e ligadas. Tomei. Um. Que versions de Has dengan dominación. Tomei. Temprißt. Tomei fotoi. Jumai aparece. Não, não é a mamãe, é a mamãe. Não, não 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 é a mamãe.